Essa é a saia de berço, coleção Babi, da Grande Gente. Ela mede 1,35 por 70 e o barrado tem 35 centímetros. Ela é 100% algodão. Tem esse lindo detalhe em ponto palito que dá um charme a mais e ela não pode faltar porque vai dar o toque final no kit de berço do seu bebê. Obrigado.